Silverstone, lançamento dos carros, caso Horner, caso Hamilton, tudo isso agora! Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, sempre lembrando a vocês dos nossos parceiros aí na descrição, Instant Gaming com jogos e gift cards a um preço super acessível, links da Amazon para você adquirir livros de Fórmula 1 muito bons, produtos de Fórmula 1 muito bons e a Paddock BR também com camisetas da Fórmula 1 excepcionais tudo isso aí na descrição pra vocês, não perca, tem o cupom Ressaca F1 também na Paddock BR. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre Silverstone, isso porque a lendária pista renovou com a Fórmula 1 até 2034, então teremos aí mais 10 anos de Silverstone pelo menos. A notícia acaba sendo um grande alívio pra nós fãs, porque a Fórmula 1 tem colocado cada vez mais corridas de rua e tem ameaçado tirar as corridas clássicas como Silverstone, Monza, Spa e por aí vai. Com essa notícia dá uma esperança de que a Fórmula 1 ainda tem um mínimo de capacidade cognitiva pra entender o que é bom pra esse esporte e renovaram então com a lendária pista que é basicamente o berço da Fórmula 1 e é uma pista que por mais que tenha passado por várias mudanças em seu traçado, continua sendo rápida, técnica, divertida, proporciona boas corridas no geral, então eu vejo com muito bons olhos essa renovação de Silverstone. Espero que o mesmo aconteça com Spa, com Monza, com uma série de pistas, lembrando que Monza tá negociando aí e tá tendo um probleminha com o Stefano Domenicali. Mas é isso, você gostou dessa notícia? Gostou da renovação de Silverstone? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre o lançamento de carro ou os lançamentos de carros na Fórmula 1. Isso porque na madrugada agora, sexta-feira de madrugada, teremos o lançamento da Visa Cash App. Eu não vou acordar três horas da manhã pra ver o lançamento, mas assim que eu acordar eu trago pra vocês o vídeo falando da pintura, se o carro que apareceu ali é um carro de verdade ou não, se tem alguma coisa interessante pra tirar daquilo ou se a gente vai ter que esperar o carro na pista. Lembrando que existe uma expectativa grande desse carro estar bem parecido com o da Red Bull, porque o próprio grupo Red Bull fez a pressão, eu expliquei isso inclusive em outro vídeo recente aqui no canal, e a AlphaTauri passou por várias notificações, o que inclui o nome da equipe também. Então teremos esse lançamento, que em tese é dia 8, porque ele vai ser lançado em Las Vegas, mas pra gente aqui já vai ser dia 9. E um outro ponto importante sobre o lançamento dos carros, é que Max Verstappen falou que o carro da Red Bull vai ter a pintura exatamente igual a do ano passado, então o evento de lançamento da Red Bull é basicamente só um evento ali de início de temporada, vai entrevistar uma outra pessoa, aquela coisa toda, pelo simples fato que a pintura vai ser a mesma, então pra quem quer ver só a pintura não interessa muita coisa. Mas tá aí então as informações pra você já ficar bem atualizado. Ainda falando sobre Red Bull, só que dessa vez do caso Christian Horner, nós temos algumas pequenas novidades, lembrando também que amanhã dia 9 será a tal reunião, e possivelmente teremos uma resposta definitiva, se Christian Horner permanece ou não na Red Bull como chefe de equipe. E quais são as pequenas novidades que tem saído nas redes sociais, e que ainda não falei aqui com vocês. Primeiro, vários portais já estão colocando que Christian Horner não tem uma acusação de assédio sexual, lembra lá no início, quando eu trouxe pra vocês aqui, que a primeira acusação que foi feita, o primeiro rumor que surgiu foi de assédio sexual? Pois é, eu falei pra vocês, vamos esperar pra ver se é isso mesmo, porque pode ser que seja outra coisa, a galera às vezes quer inventar moda, e parece que não é isso, parece que a acusação é relacionada mesmo ao estilo agressivo e controlador do Christian Horner, que pra ter recebido essa denúncia deve ter feito uma cagada muito grande lá dentro, e também o que estão falando é que vários funcionários tomaram coragem pra também denunciar o Christian Horner, e isso justificaria o tal dossiê, que nós falamos também numa outra oportunidade, que tá sendo feito contra o Christian Horner, ou seja, não é somente um funcionário, uma funcionária falando do Horner, você teria um grupo de funcionários que tomaram coragem após a primeira denúncia, pra falar de como o tratamento dele é abusivo com os seus funcionários. Então a reunião vai ser amanhã, uma empresa foi contratada só pra investigação desse caso, e a Red Bull vai definir se o Horner fica ou não. Vários portais falam também, eu vou ver se já deixo alguns links aí pra vocês na descrição, que não tem clima pro Christian Horner ficar. Mesmo que ele seja inocentado, a imagem dele já foi fragilizada, e eu falei isso pra vocês também há pouco tempo, que quando você tem acusações assim, principalmente com figuras públicas, o cara vai ser manchado de uma forma ou de outra, mesmo que ele seja inocente. Mesmo que o Horner tenha feito absolutamente nada de errado, e que ele prove por A mais B que é inocente, o dano à imagem já foi feito. E esse dano, mesmo que você prove a inocência, muitas pessoas vão falar que na verdade a Red Bull vai tá passando pano e tudo mais, então vai ficar manchado, vai ficar marcado na carreira dele, e isso pode afetar profissionalmente sim. Então o clima pra ele não seria muito legal, e tem um outro detalhe, é que a disputa por poder dentro da Red Bull também tá começando a surgir como sendo o principal motivo disso tudo. E por trás dessa briga toda estaria o Helmut Marko e também o pai do Verstappen, o Joss Verstappen, que teria tido uma quebra de relacionamento brusca com o Christian Horner, e o Verstappen apoia o pai e também o Helmut Marko. Então tudo que tá sendo dito até o momento, e eu repito, deve ser tratado como rumor, mas tudo que tá sendo dito até o momento indica que o Horner tá meio que sozinho nessa brincadeira. Só que tem uma outra novidade aí também, lembra também que fiz um vídeo aqui, inclusive foi até a capa do vídeo, que Adrian Newey e Christian Horner teriam contratos entrelaçados, se um sai e o outro também sai? Também começaram a surgir informações que no último contrato que foi feito agora pelo Adrian Newey, eles não estão mais entrelaçados, então Adrian Newey seria, vamos dizer assim, leal, fiel à Red Bull, independentemente do Christian Horner. Então já fica essa informação também, que é muito importante. Agora vamos falar sobre Lewis Hamilton, isso porque o vídeo que nós fizemos ontem falando também pra vocês, até colocando na tela bem grande, que é um rumor e que nós devemos ter cuidado com esse tipo de notícia, sobre o Leclerc ter ficado chateado, desapontado com a Ferrari em relação à contratação do Hamilton, a matéria foi tirada do ar. Não sabemos se ela vai voltar ao ar, mas até o momento da gravação do vídeo, foi tirada do ar, o que indica que alguma coisa errada na matéria tinha. E considerando o conteúdo e o tema central, muito provavelmente o jornalista que escreveu a matéria deu uma inventada ali. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas é aquela coisa, né? Tá bem na cara o que rolou. Então é importante frisar isso, que a matéria foi retirada. E uma outra novidade no caso do Lewis Hamilton, que também é muito importante, na verdade é muito mais importante do que se o Leclerc ficou chateado ou não, é que também está sendo dito que no contrato atual do Lewis Hamilton, ele não poderia tirar alguém da Mercedes pra levar pra outra equipe. Então a carta branca que eu citei pra vocês que a Ferrari estaria dando pro Hamilton pra ele contratar quem ele quisesse da Mercedes, ela não vale obviamente pra Mercedes, porque a Mercedes fala, ok, eles têm carta branca pra contratar, isso não significa que eu vou deixar. Então a Mercedes bloquearia essas transferências, deve ir então somente o Hamilton para a Ferrari mesmo, a não ser que costurem aí uns acordos que sempre tem, né? Um jeito de você burlar contratos, uma multa rescisora, alguma coisa sempre rola, uma troca, enfim. Sempre tem alguma coisa que facilita o trâmite. Mas essas são as informações desse início de quinta-feira, mais tarde vamos voltar com mais Fórmula 1 pra vocês, falando aqui das principais notícias, dependendo do tema eu também trago aqui minha opinião, às vezes a gente traz uma curiosidade, alguma coisa diferente. Mas é isso, quero saber a sua opinião sobre todos esses assuntos aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!